E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo ótimo. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje é domingo! É, eu gosto de domingo. Nossa, olha lá que lindo, gente. Vassoura, vassoura, eu, eu, vassoura. Tá, vai ser que a gente acabou de visitar um amigo nosso. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é aqui em Goiás, quando a gente visita amigos na fazenda. O que que eles fazem pra agradar a gente? Vem comigo ver! Beijo! O que a gente ganhou? Olha o tamanho desse queijo, gente, maior que eu. Esse doce, delícia, de leite caseiro, que delícia. Banana maçã, franguinho caipira, todo picadinho e um leite. Gente, isso aqui pra quem mora em Goiás não tem uma coisa melhor, mais gostosa que isso. Tudo caipira, tudo da roça, bom demais da conta. Isso que a gente ganhou... Nossa, tampar aquela bagunça ali. E assim, quem é de Goiás sabe o que eu tô falando. Essas coisas é tudo que a gente gosta aqui em Goiás. Gente, ficou muito chique aquela vassoura lá. O vídeo foi bem rapidinho, um mês, só pra mostrar a minha felicidade, gente, e ganhar essas coisas simples. São essas coisas assim simples que faz a vida da gente colorida. Comer franguinho caipira, aquele queijo, gente, que delícia. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu faço na fritadeira, sem óleo, na airfryer. Que... Ficou uma delícia. Então, é isso. Gente, se inscreve no meu vídeo. Ô! Se inscreva no meu canal. E dá um like aí se vocês gostaram. Se vocês estão gostando também no meu canal, curte os meus vídeos. Assistem lá que eu já postei... Acho que tá bem no início o canal, mas na medida do possível eu vou fazer bastante vídeo pra vocês. E pra dar uma força aqui pra menina do interior de Goiás. Então, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!